Brasil, terra de oportunidades, belezas e diversidades. O pedaço de terra que orgulha de muitos estupiniquins, às vezes também alvo de vergonha e frustração. Não, meus caros, não estou falando de politicagem, futebol ou acidentes de trânsito, mas sim cultura, ou falta dela. No Brasil, virou mania pegar uma música medíocre e aumentar o status dela até que ninguém consiga sair na rua ou entrar em contato com uma forma de mídia sem ser bombardeado por ela. Aquela que tiver a letra mais escrota ou menor lógica musical se torna rapidamente o hit do momento, contagiando todos aqueles que não têm defesas naturais contra a mediocridade, o bom senso. A única explicação que eu consigo pensar para tal fenômeno é a seguinte. O cara ouve a música e não consegue acreditar que aquele dejeto realmente existe com o trabalho sério de alguém. Cara, escuta essa música, festa no apê. Nossa! Puts! Não acredito que vocês estão ouvindo essa cretinice. Engraçado, cara. Como vocês são engraçados. Opa! Rapaziada, achei engraçado isso. Vou tocar na rádio que vai dar audiência. Hoje é festa lá no meu apê. Bom, após esse prólogo, vamos à temática principal. Rebolition. Na Bahia e arredores, é comum o surgimento de canções originalíssimas como essa. Percebe-se que a cultura fica claramente evidente e o lirismo musical aparente. Até aí tudo bem. O problema é a disseminação para o centro-sul do país. Os sucessos lá de cima são usados aqui embaixo como mico em programa de auditório. Alívio cômico de programação. Entrando mais uma vez no tema discutido anteriormente, propagação de lixo cultural como forma de entretenimento. O que, por sua vez, faz esse tipo de droga ganhar status e ser consumida em todo o território nacional. Veja os exemplos. Rebolition. Rebola esse quadril, André. Valendo um minuto e meio. Contra, contra-argumentação. Brincadeira seria para quem tem uma ideologia formada e não se deixe influenciar, o que não é a grande maioria do país. As novas gerações e mentes fracas que ainda não se firmaram psicologicamente sofrem uma forte influência com esse tipo de brincadeira. Tirei 10 em ciências. É, mas você sabe rebolar até o chão? Ai, que exagero. Estudos mostram que quando o assunto é tratado com tenacidade, ele se firma melhor e fica gravado na memória. Não quero saber de você dançando o Rebolition, moleque. Agora, com pulso firme. Não quero saber de você dançando o Rebolition, moleque. Informação assimilada. Mano, deixa cada um ouvir o que quiser, velho. Quem disse que a tua opinião é correta, irmão? Deixar ouvir o que quiser é uma ótima ideia. Nenhum problema com isso. Porém, o direito de um termina no direito do outro. Se alguém fica enfiando o Rebolition em programação de televisão, comercial, jornal e mídia em geral, isso é imposição àquele tipo de cultura. E se você desliga o controle remoto, passa o carro de som na rua por decrépitos citados anteriormente. Além disso, isso não é um protesto às pobres almas que gostam desse tipo de música. É contra aqueles que propagam, sem querer ou mesmo por querer, esse tipo de futilidade, prejudicando sim o desenvolvimento intelectual de terceiros. Ai, eu acho que não tem nada a ver. Então pergunta para um produtor musical, crítico de música, ou para qualquer um considerado com QI maior do que um camundonga em coma. Você acha mesmo que ele vai responder isso? Na minha opinião, Rebolition é bom bom. Rebolition é bom bom bom. Ah, enfim. A mediocridade está aí para quem quiser abraçar, divirtam-se. O triste da história é ver quanto a mídia dá força para isso, quando deveria fazer exatamente o oposto, estimular a criatividade. Principalmente em um dos meios de propagação de cultura mais forte que a humanidade já criou, a música. Talvez, devêssemos colocar uma barreira em volta da Bahia, assim que a de lá ficaria apenas lá. Mas esse tipo de divisão não dá certo, afinal, se fosse colocar uma barreira no rio para impedir o funk, ela cairia na bala, e se fosse em São Paulo, seria a maior piscina do mundo. Então só nos resta esperar que essa mania de modismo que o brasileiro tem, seja só uma fase, e que quando ela passar, o povo finalmente cresça como ser humano. E você, de que lado está? Abertura